Olá, bem-vindo a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm desafiando os códigos da sociedade e reinventando seu estilo de vida para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. E o convidado de hoje é o Rafael Toraz, um grande camarada meu e um puta empreendedor que admiro já faz tempo. Ele é sócio-fundador da Startae e um dos grandes iniciadores do movimento do Officeless. Nesse bate-papo a gente falou muito sobre a reinvenção do trabalho, como que o trabalho remoto vem tendo um papel fundamental na mudança de cultura e da reconexão entre empresas e indivíduos para trabalharem de forma mais alinhada em torno de um propósito, mas também com muito mais flexibilidade, porque hoje todos estão buscando essa maior liberdade, essa independência geográfica, sair das amarras aí de formatos que fizeram sentido durante 100 anos das nossas vidas em relação ao trabalho, em relação aos acordos na empresa. Hoje em dia a gente está questionando isso tudo para trazer uma vida com muito mais liberdade, flexibilidade, para a gente conseguir dedicar nosso tempo, que é o bem mais valioso, naquilo que realmente importa. O Rafael compartilhou muito da sua experiência concreta, não só da teoria, mas da sua experiência empírica em trabalhar dessa forma por mais de 10 anos, sendo Noma Digital, mas também agora estável em Brasília, mas compartilhando como que é o trabalho da sua equipe que fica completamente distribuída. E hoje eles vêm com o movimento do OfficeLess, ajudando outras empresas e outros indivíduos a seguirem o mesmo caminho. Então eu tenho certeza que você vai se inspirar não só com as histórias, mas também ter várias práticas e várias dicas bem concretas aí para você começar a implementar no seu dia a dia. Mas antes de ir para o Talk, se inscreve no canal, ativa as notificações. Aonde quer que você esteja ouvindo aí esse podcast, também se inscreve no canal e dá lá o seu rating, porque assim essa mensagem vai chegar a mais pessoas e você não vai perder nada no futuro. Então sem mais delongas, bora para o Talk! Bem-vindos galera, mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho o prazerzaço de estar com o meu companheiro aí, Rafael Torales, sócio fundador da Estartaê e iniciador do movimento OfficeLess, que eu faço parte e admiro bastante. Então, Rafa, obrigado pela sua presença. Cara, obrigado eu. Estou super feliz, uma honra na verdade, de estar fazendo parte aqui desse podcast. Já sou super fã do seu trabalho. Acho que, cara, a gente conheceu o quê? Ano passado, diria que foi o quê? Conexão à primeira vista, assim. Foi muito legal, acho que desde a primeira conversa que a gente teve também, via Zoom. Cara, foi só alegria, muitas coisas, enfim, muitas conexões mesmo. E eu acho que desde lá a gente começou a ter essas conversas cada vez mais frequentes. Enfim, fanzaço, muito feliz de estar aqui. Excelente, obrigado, cara. E ó, pra conversar, pra começar a conversa, eu sempre gosto de perguntar quais são as suas maiores paixões hoje na sua vida? Cara, legal. Acho que hoje tem quatro coisas que são, diria que estão muito presentes na minha vida. Então, a primeira, acho que é o empreendedorismo, assim. Com as empresas que eu tenho hoje, eu falo, enfim, falo todos os dias como empreendedores. Hoje a gente é muito focado, na verdade, em negócios digitais. Então, numa das empresas que eu startuei, a gente tá sempre trabalhando com startups. Então, estamos sempre ali ajudando essa galera a criar suas próprias startups. Sempre falam sobre modelos de negócio, sobre design, sobre marketing digital agora também bastante. E eu acho que dentro do empreendedorismo também eu gosto muito de pensar o comportamento empreendedor, né? Não só pro negócio, mas também na vida pessoal, né? A gente tá sempre procurando se desenvolver, né? Eu acho que o foco bastante sempre tá focado muito mais em solução do que problema. E acho que uma filosofia muito grande dentro disso também é o lance do Kaizen, né? Que é o lance de melhoria contínua. A gente tá buscando isso tanto pra nossa empresa, né? A gente saber que, cara, a gente vai bater muita cabeça ali querendo empreender nos negócios, mas a gente vai passando esses obstáculos. A mesma coisa, eu acho, pra vida pessoal, né? Então, é sempre essa busca aí. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas, empreendedorismo. Segunda coisa, eu diria que é o esporte. O esporte é algo que é, tipo, no negotiable hoje pra mim, assim, tipo, é algo que é muito importante por diversos motivos, né? Então, acho que, primeiro deles, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Apesar de muita gente, às vezes, me chamar quase de monge, porque eu sou muito tranquilo, assim. Mas, na verdade, por dentro eu tô fervendo, cheio de ideias, pirando. Então, assim, eu acho que é uma ótima válvula de escape pra mim, pra dar aquela relaxada. Então, é algo, assim, que hoje eu faço pelo menos cinco vezes por semana. Hoje eu tenho praticado crossfit já, né? Quase quatro anos. É o esporte que hoje eu tô mais dedicado. E tem muitas outras coisas também relacionadas, assim. Eu acho que desde o meu passado, o meu background, eu sempre fui muito gordinho na adolescência. Então, tá no esporte, assim, é algo que me mantém bem comigo mesmo. E, principalmente, o crossfit tem trabalhado muito a questão de mindset, assim. Algo que, tipo, é você se desafiando todos os dias, você criando estratégias pra você. Você meio que se desafiando. Então, é algo que trabalhou... Tem funcionado muito pra mim. Até vi um dos vídeos que tu compartilhou esses dias, né? Sobre a lei de Parkinson, né? Que até o Tim Ferriss fala bastante. E, cara, o crossfit é isso todo dia, na verdade. É, tipo, é você botar um tempo, assim, que você fala, cara, tem que completar isso. E, tanto tempo, você fala, cara, impossível. Não, vai rolar. Vai rolar, vai rolar e você vai. Então, é algo que eu acho que é massa, assim. Terceira coisa. Eu diria que é comer. Cara, eu adoro comer. Acho que até por isso, talvez, que eu era gordinho, né? Mas, pelo menos, eu ressignifiquei isso. Então, hoje, eu busco muito, assim, uma alimentação saudável. E, assim, tipo, é realmente um prazer pela comida. Mas, hoje em dia, não uma parada, sei lá, meio fência, né? Tipo, um negócio todo gourmet. Mas, algo simples mesmo, assim. Tipo, cara, uma tapioca com ovo de mãe com cafezinho. Tipo, é coisa linda, assim. Então, é algo, assim, que é realmente... Eu gasto muito dinheiro com isso, fim de semana, pra comer as paradas. Eu acho que, se olhar meu orçamento, tipo, eu gasto nada com balada, com qualquer coisa, mas pra restaurante tem muita coisa, assim. E, acho que o último, isso é engraçado, porque é algo que é... É uma paixão que sempre existiu, mas está cada vez mais forte agora. Que é por cachorros, na verdade, por animais, assim. Especialmente cachorros. Eu acho que, tipo, a minha esposa, né? Ela está passando agora por uma virada de vida. Ela está focada muito em adestramento. E o que é engraçado disso é porque, hoje, a gente não tem um cachorro nosso. Mas, a gente está sempre cercado de muitos cachorros. Então, é algo muito presente, assim, na nossa vida. Daqui no escritório, eu sempre tenho um cachorro aqui, passeando lá em casa. Então, é bem aquele lance da economia colaborativa, né? Você não precisa ter. Você precisa ter acesso a lá. Porque a gente tem acesso a milhões de cachorros todos os dias, assim. Então, isso é muito engraçado. Eu acho que essas são as quatro coisas que, hoje, estão muito presentes, assim, na minha vida. Excelente. Cara, muito bom. E foi engraçado, nesse último ponto da paixão por cachorros, você foi descrevendo, aí a economia colaborativa veio na cabeça. Você disse, caramba, pode crer, não precisa mais ter cachorro. Você pode ter acesso e cuidar de vários, né? Ao mesmo tempo, foi engraçado, uma reflexão boa que eu nunca tinha tido antes. Mas, realmente, eu tenho acompanhado o trabalho da sua mulher e é muito legal. Ela está encontrando um nicho bem interessante. E é legal ouvir você falar das suas paixões e ver como elas estão conectadas com o seu trabalho e com tudo que você está construindo. E isso, eu acho que é uma fórmula muito poderosa, né? Quando você consegue alinhar grande parte das suas paixões com as suas atividades de geração de valor no trabalho. Isso, não tenho dúvida que é a fórmula aí para felicidade, se é que existe alguma. Eu acho que grande parte dela está voltada para isso. E isso dá para perceber na excelência do seu trabalho, em tudo que você faz, em todos os detalhes aí de quem trabalha com você, quem te acompanha, sabe como que é visível isso no seu trabalho. Então, parabéns. E agora, falando um pouco de trabalho, então, que dá para ver claramente como você é um empreendedor nato. Me fala se você sempre empreendeu, se nasceu empreendendo ou você teve ciclos anteriores em empreendimento. Me fala um pouquinho até onde você chegou e o que hoje você tem de empreendimentos. Legal. Cara, eu acho que eu sempre gostei, assim, de trabalhar com computadores, com design. É muito engraçado, assim, porque eu acho que a minha trajetória começou lá quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, assim. Eu já ficava perando, assim, no paintbrush, fazendo uns desenhinhos lá e tal. E aí, meus pais começaram a ver isso e falaram, cara, vamos investir no moleque, moleque que gosta de fazer as paradas. E aí, cara, desde aquela época lá eu era aquele sobrinho que fazia logo, né, para a galera, assim, certo? Então, tipo, até hoje, cara, eu ando na cidade, tem umas logos, assim, eu falo, cara, como é que a galera não mudou isso até hoje? Não é tipo, muito vergonha, mas beleza. Ali, acho que já começou. E aí, com 16 anos, já comecei, assim, meio que me envolver numa revista local, assim. Então, eu sempre trabalhei muito com design, com publicidade, já desde novo, assim. Mas, nesse meio do caminho aí, eu passei por algumas agências de publicidade, depois eu fui trabalhar até prestando serviço para o governo, que é algo que hoje em dia, assim, é algo que eu não consigo nem mais me ver fazendo isso. Mas, no momento, foi interessante, foi importante, porque eu tinha um foco já muito claro na minha cabeça, que eu queria morar fora. E, nesse momento, para eu morar fora, eu precisava juntar grana, assim. Era algo que não era tão simples para a minha família chegar e falar, ah, não, toma aqui, dinheiro, vai lá, passa um tempo aí. Então, é algo que eu tinha que correr atrás por mim mesmo. Então, eu passei um tempo, trabalhava na área de web, assim, fazendo sites, portais, né, para o governo. Era um lugar que eu conseguia receber um pouco melhor do que se eu estivesse, talvez, estagiando, fazendo outras coisas de publicidade. Mas, eu falei, cara, beleza, é o que eu preciso para juntar o meu dinheiro e dar o próximo passo, que é morar fora. E, aí, foi exatamente isso que aconteceu. Em 2008, eu fui morar na Austrália. Morei dois anos lá. E, lá, foi, acho que foi um divisor de águas absurdo, assim, para mim. Porque, primeiro, eu aprendi a língua, né? Aprendi a falar inglês. Isso é algo, cara, que mudou tudo. Eu já sabia que isso abriria muitas portas, mas não imaginei que dessa maneira. Então, acho que seis meses depois que eu estava morando na Austrália, eu comecei a trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos. E, olha que engraçado, né? Nessa época, na Austrália, as empresas dos Estados Unidos, 16 horas de fuso horário. E, essa empresa tinha pessoas, colaboradores de todo mundo. Galera da Itália, da Croácia, do Brasil, a gente na Austrália, etc. E, a verdade, é que ali, meio que já começou a minha história com o trabalho remoto, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí lá na frente. Mas, ali, começou essa minha história. Então, nessa época, eu fiquei quase quatro anos nessa empresa americana, trabalhando dessa forma. Então, prestava meio que fixo nessa empresa, mas, na verdade, eu era meio que um contractor, né? Que eles chamam. Eu prestava serviço para ele. Não tinha nenhum relacionamento formal, nem nada. Mas, fiz isso. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, legal assim, mas eu quero já pensar em algo mais para frente. Eu quero construir algo. Eu quero ter mais controle também das coisas que eu estou criando e investindo a longo prazo. E aí, nessa, a gente até tentou trazer uma filial dessa empresa para cá e a gente ser sócio disso, etc. Não deu muito certo. A gente falou, cara, vamos criar o nosso. Mas, quando a gente criou a empresa, a verdade, quando a gente criou a primeira empresa, que é o Startae, né? A gente já tinha muito isso na cabeça de, pô, a gente já trabalhou dessa forma, né? A gente já tem toda essa flexibilidade de trabalhar remoto, trabalhar com pessoas do mundo inteiro. Então, não faz sentido a gente criar uma empresa agora que vai nos engessar de uma certa maneira. Ah, vamos ter que ter um localzinho, enfim. Isso, contratar a galera só da nossa cidade. E a gente falou, não, já vamos começar dessa forma, né? Sem barreiras, vamos dizer. Até porque a gente é de Brasília, eu estou em Brasília agora. E a gente sempre quis trabalhar com startups, com empreendedores. Se a gente fosse depender do mercado local, a gente meio que estava lascado. Mas a Brasília ainda é uma cidade muito direcionada a governo e coisa assim. Então, para trabalhar com esse tipo de coisa, a gente precisava se abrir. E aí, enfim, com isso a gente começou a, desde já, né? Trabalhar, trabalho remoto, times distribuídos, startups, produtos digitais. E aí, depois de fazer isso por um tempo, quase mais ou menos 5, 6 anos, foi quando a gente começou a compartilhar a forma que a gente fazia isso. Como que a gente trabalhava com times distribuídos, como que a gente criou essa cultura, né? Onde tudo funciona sem a gente se encontrar, sem a gente estar trabalhando no mesmo horário, no mesmo local e etc. Era algo que a galera tinha muito curiosidade. E a gente começou a fazer isso desde 2017, foi quando nasceu o OfficeLess. E aí o OfficeLess, ele nasceu como um projeto totalmente despretensioso, assim, de basicamente a gente compartilhar a nossa visão sobre trabalho remoto. Até porque estava começando a se falar muito sobre trabalho remoto, até por causa das mudanças, leis trabalhistas e tal. Mas a gente viu que a visão que a galera estava botando não era uma visão tão legal. A gente falou, cara, a gente tem 10 anos trabalhando dessa forma. Vamos começar a compartilhar um pouco a forma que a gente acredita que o trabalho remoto deve ser. E aí nasceu o OfficeLess. Então, hoje, se for falar dos empreendimentos que eu estou tocando, o Startup, que é esse estúdio de design para empresas de tecnologia, e o OfficeLess, que é onde a gente ajuda a empresa a implementar o trabalho remoto, enfim, adotar uma cultura de flexibilidade, autonomia, propósito e por aí, galera. Excelente, cara. Animal. Porque dá para ver que você, a partir das experiências acumuladas dentro da sua história, você foi desenhando modelos e negócios para fazer sentido na geração de valor para o outro. Então, foi algo muito empírico. Você vivenciou, viu o benefício para a sua vida, viu como que trabalhar de maneira mais flexível, com mais liberdade, gerava um valor pessoal muito grande, mas, ao mesmo tempo, você conseguia produzir de forma eficaz, ainda melhor do que você ir para um escritório, gastar tempo no transporte, chegar lá, participar de reuniões não tão relevantes e tudo que a gente conhece da burocracia corporativa. Então, me fala como que da Start aí, e vocês viram que 10 anos de experiência tinha algo ali único para compartilhar para outras pessoas, por que vocês começaram o OfficeLess chamando de movimento? O que você vê aí por detrás de um movimento como tão poderoso para você conseguir gerar essa mudança de mindset em outras empresas e outros líderes? Cara, legal. E a verdade é que o Austras não nasceu como movimento, ele nasceu como um treinamento, apenas assim, era basicamente um workshop onde a gente compartilhava a forma que a gente fazia as coisas, só que o feedback que a gente recebia da galera era muito disso, de, cara, acho que vocês não estão percebendo o quão poderoso é essa parada. Porque, a partir do momento que as empresas se abrem para isso, olha o tanto de coisa que deriva, aquele efeito dominó das coisas que vão acontecendo. Então, acho que isso é essa questão de, primeiro, reconexão entre empresas e pessoas. Hoje a gente vê a galera cada vez mais de ficar, não consigo mais trabalhar assim, dessa forma, nessa empresa, não, vou largar tudo, vou virar nome de digital, vou sair viajando o mundo. E, às vezes, não é necessariamente isso. Às vezes, é uma coisa que a galera está buscando, é um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de autonomia, e não necessariamente você precisa sair das empresas para conquistar isso. Eu acho que isso pode ser negociado, pode ser estruturado para que as coisas funcionem assim. E, quando a gente começa a trabalhar dessa forma, e isso funciona de fato, a gente vê que, cara, as pessoas não precisam se locomover, né? 100% da cidade, aqueles movimentos, então, esquema de mobilidade já é algo que é diretamente impactado, os desenhos das cidades são totalmente impactados, Então, isso a gente vê muito ainda aquela parada, às vezes, a galera pensa, cara, não, quando eu me aposentar, eu vou poder morar nesse lugar, quando eu me aposentava, eu vou poder morar nas montanhas ou na praia, sei lá, e, cara, pô, por que não agora? Eu acho que, para muitas atividades, isso já é possível, e isso é um grande bloco, às vezes, que as empresas têm, né? A gente fala, ah, não, mas isso não funciona para mim, isso não funciona para todos os viajados. Tá, tudo bem, às vezes, realmente não funciona ainda para qualquer atividade, mas será que para essa e para essa já não funciona? Dentro da sua empresa, às vezes, não precisa ser tudo, mas se você já der essa autonomia, talvez, isso para uma certa área, olha o tanto que isso já pode mudar. Então, com isso, com todo esse feedback, a gente falou, cara, realmente, essa parada é muito maior do que um treinamento, não é simplesmente isso, é tipo, é um movimento que, quanto mais empresas, quanto mais pessoas adotarem isso, olha o tipo de mudança que a gente pode fazer acontecer. E aí, foi meio que a gente, meio que virou essa chave, né? Para transformar isso num movimento, e, cara, é muito legal ver a galera se conectando, assim, a galera realmente muito, acho que empolgado mesmo com a mensagem e falar, cara, eu preciso disso, eu preciso levar isso para frente, assim, então a galera meio que vem ajudando a espalhar isso, até porque, muitas vezes, é aquela galera que está, às vezes, sofrendo com isso, né? A galera está na empresa e fala, cara, eu amo essa empresa, mas eu gostaria de ter um pouco mais de flexibilidade, né? Eu gostaria de poder ter mais autonomia dos meus horários, coisas assim, e eu acho que se transformar isso aqui, pô, eu não quero sair, eu não quero isso. Mas, ao mesmo tempo, se isso não acontece, é quando começam a vir aquelas coisas de, pô, será, será que eu vou aguentar ficar aqui por muito tempo, etc, etc. Então, acho que é quase que a galera está clamando, eu acho que por isso, assim, então, por isso que a gente vê tanto movimento, tanto de nomadismo digital, home office, co-working, tipo, você vê que isso está acontecendo muito. Então, eu acho que o nosso papel agora está sendo muito mais acelerar essa mudança. Cara, excelente. Você tocou num ponto aqui que eu, depois de uns três aninhos também, refletindo muito sobre até o valor que eu quero gerar com os meus projetos, na vida das pessoas, eu comecei muito no início teclando na questão do nomadismo digital, porque foi a transformação que eu vivi, eu tive a oportunidade de tornar isso uma realidade na minha vida, dando gás, não foi fácil, mas consegui criar essa flexibilidade total, essa dependência geográfica, que acaba que o nomadismo full time passa muito por ter um próprio negócio, ter um empreendedorismo, ter um negócio online, né? tocar projetos digitais, mas quando eu percebi que eu estava falando muito disso, eu vi que, cara, eu estava falando com 0,001% da população, que apesar de gerar valor para essa galera que está nessa jornada de transformação para se tornar um nomad digital, vários desses conceitos podiam ser muito mais mainstream, muito mais democráticos e nem todo mundo precisa viajar o mundo o tempo todo, né? Eu acho que a liberdade, ela é muito pessoal, ela é um termo muito amplo e que não deve ter uma regra dizendo para você ter mais liberdade de trabalho, você precisa se tornar um nomad digital. Então, quando eu cheguei a essa conclusão, que eu acho que está muito alinhada com o que você falou, eu comecei a me reinventar também e ver, cara, essa flexibilidade, ela pode ser acordada em vários níveis, em vários estágios da sua vida e se a gente conseguir trazer aqui elementos para ajudar nessa construção de flexibilidade, sem necessariamente bicar tudo, botar a mochila nas costas, virar um ultra multi minimalista e viajar, né? a partir da... só com uma mala pelo mundo, cara, dá para a gente ter um meio termo aí bem interessante e falar com muito mais pessoas, né? E essa reconexão que você comentou, que eu acho que é um insight incrível, porque muitas das pessoas hoje estão desconectadas, né? 87% das pessoas estão desengajadas no trabalho mundialmente, mas se a gente conseguir, com pequenos ajustes, minimizar esse número aí para poucos porcentos, a gente tem um impacto muito foda, né? Eu acho que a liberdade tem um papel muito grande nisso aí. Então, por isso que eu queria te perguntar, dentro dessas suas reflexões, das conversas que você tem com pessoas dentro dos ambientes corporativos, clamando por mais liberdade, como que você definiria liberdade hoje para você? Cara, legal. Eu acho que dentro desse contexto, principalmente, a gente fala muito, quando a gente fala do office, né? O próprio nome office, eu acho que é essa não dependência de um espaço físico para que as coisas aconteçam. Então, dentro disso, é muito interessante a gente realmente pensar, cara, como é que a gente deixa as informações, os arquivos, tudo meio que disponível para qualquer um a qualquer momento. E quando a gente consegue criar isso, é claro que a gente precisa de ferramentas, é claro que a gente precisa adaptar os nossos processos, é claro que a gente precisa trabalhar na nossa cultura para que tudo isso seja possível. Mas quando a gente consegue alcançar isso, é quando a gente começa a ter realmente essa liberdade, e aí não só uma liberdade de local, mas uma liberdade de horário, de trabalho, às vezes as pessoas são mais produtivas de manhã, outras são mais produtivas à noite, outras às vezes estão em um fuso horário diferente, e você não vai conseguir trabalhar exatamente ali, no mesmo horário ao longo do dia. E eu acho que isso é fantástico, porque quando a gente faz isso, é aquilo, né? É uma mensagem que a gente traz muito, né? Que o trabalho remoto não é home office. E não é porque a gente não gosta do home office, a gente ama o home office, é uma ótima opção. Mas não é a única opção. Então, assim, muitas vezes quando a galera bota isso do home office na cabeça, automaticamente a gente fala, cara, mas eu não sou produtivo em casa, não, não conseguiria trabalhar, e aí, pô, tem a criançada, e aí, muita distração, etc. Cara, você não precisa estar em casa. Você pode ir com um espaço de co-working, que às vezes é do lado da sua casa, em vez de você ter que andar duas horas para chegar na sede oficial da empresa, etc, etc. E, às vezes, cara, às vezes é um café, às vezes é alguma coisa assim, às vezes é uma viagem, você estar no Airbnb, em outra cidade, e continuar podendo fazer o que você quer fazer. Então, assim, para mim, hoje, por exemplo, eu já tive a vida nômade digital, já consegui aproveitar bastante disso, mas eu acho que hoje eu estou, digamos, mais quieto em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, a liberdade era fantástica quando você vê que, cara, eu estava pensando nisso um dia desses, assim, também é bem aquele momento meio gratidão, assim, né, de, cara, eu não pego mais trânsito hoje, tem muito tempo que eu não pego trânsito, assim, de, realmente, hoje os meus horários são totalmente alternativos. Então, normalmente, eu trabalho pela manhã de casa, porque é um momento mais, tipo, que eu meio que me isolo do mundo, assim, até para ter mais alta performance, estar mais focado ali. Então, eu faço a minha manhã de casa, meio-dia eu vou para o exercício lá, para o crossfit e tal, eu chego no escritório, tipo, duas e meia, três horas da tarde, e aí é quando eu vou fazer trabalhos, talvez, mais colaborativos. E aí, com isso, eu pego só horários alternativos, ou seja, eu não pego trânsito para ir para lugar nenhum. Isso, cara, é fantástico, né? E é aquilo, tipo, hoje, por exemplo, eu continuo vindo para um escritório, né? Mas por quê? Porque é cinco minutos da minha casa. Se não fosse, talvez, eu não viria. Então, eu acho que é isso. Se não fosse tão perto, eu provavelmente iria para um coworker, alguma coisa assim. Então, eu acho que é esse tipo de autonomia de você realmente poder escolher, tipo, não é... Às vezes, eu chegar aqui no escritório e, cara, não tem absolutamente ninguém e você não fica nem naquela de pô, aconteceu alguma coisa? Só que... Não, é tipo, cara, a galera está em outro lugar, a galera está ali. Tipo, aí você entra aqui no Base Game, tem uma ferramenta, e pô, está todo no ar, e aí, bom dia, tal, mandando, tal, eu acho que você estava lá. Então, assim, realmente é trazer essa, sei lá, essa nossa estrutura para as dúvidas aí. Excelente. Cara, e me fala, dentro desses seus anos aí de experiência de trabalho remoto, se você pudesse resumir aí os principais benefícios para você, como indivíduo, né? Você já comentou alguns aqui, mas olhando pelo conceito aí de... até de riqueza na vida, né? A verdadeira riqueza. Esse é um conceito que eu venho explorando bastante também do viver melhor que o milionário, né? Porque, para mim, o verdadeiro milhão não necessariamente é estar com o dinheiro lá na conta, milhões, né? Mas é ter conceitos muito linkados aos seus próprios valores. Para mim, a liberdade é um dos maiores, né? Então, para mim, viver bem alinhado com os meus valores, ter tempo de qualidade para fazer aquilo que realmente importa na minha vida, isso, para mim, está se tornando muito mais a visão de riqueza real. Então, eu queria saber de você o que o trabalho remoto e essa flexibilidade te permite alcançar de mais riqueza na sua vida. Cara, legal. Eu acho que tem muito disso que eu acabei de comentar, né? Dessa liberdade, desse você não precisar, às vezes, estar junto, talvez, com todo mundo, né? Tendo que fazer ali, obedecer aqueles horários certinhos, aquele movimento de ida para a cidade, volta, etc. Então, tudo isso aí já faz com que a sua qualidade de vida aumente absurdamente, assim, tipo, acho que é indestrutível para quem não conseguiu vivenciar isso, assim, tipo, tanto que isso muda, de fato, de você levar uma vida mais leve, né? Acho que em relação a isso. Acho que tem outras coisas, né? Até como isso de você, pô, você às vezes está, você conseguir acordar, tomar o café da manhã em casa, numa tranquila, né? Sendo que você já fala, pô, já estou atrasado, já tem que pegar aquele trânsito, você vai dizer, não, cara, você toma ali, tranquilo, e agora você tem a emenda ali, né? Então, você já começa a trabalhar e com isso você já não se estressou e várias coisas assim. Eu acho que isso é legal, eu acho que a liberdade de você poder viajar, conhecer outras culturas, isso é incrível. Ano passado, eu morei seis meses no Canadá e, tipo, nada, nada mudou, né? Então, a empresa tem sede aqui no Brasil, a maioria da galera estava aqui, mas a gente tem que ler isso nos Estados Unidos e, cara, independente, assim, tipo, não foi algo que eu falei, galera, então, eu estou pensando em morar um tempo fora, vamos conversar aí para a gente ver como é que vai, tipo, eu falei um dia, galera, eu estou querendo ir morar no Canadá no ano que vem, beleza, tranquilo, então, mas e aí? O que mais que a gente tem que decidir aqui agora? Tipo, é uma parada que não se discute, assim, porque realmente não vai afetar quando isso já está, de uma certa forma, instalado. Então, às vezes, eu acho que a grande diferença, às vezes, está em coisas muito simplesinhas, mas que faz uma grande diferença, né? Na verdade, nessa sua qualidade de vida. E aí, eu acho que tem essa questão também aí, né? Das pequenas aposentadorias, né? Que é o lance de você já viver muito dos seus sonhos sem precisar esperar aquele momento quando chegar aquilo e tal. Não, cara, pô, você quer ficar um tempo aí morando na praia? Vai nessa. Você quer morar um tempo em outro país, ficar um tempo fora? Vai nessa. Então, a Vicky, que trabalha comigo aqui no Office, vai estar indo pra Portugal agora, né? Então, um tempo atrás, um dos meus sócios ficou em São Francisco. Então, tipo, cara, tudo bem. Está tudo, assim, conectado. E eu acho que isso também te abre, né? A estar todos os dias conectado com pessoas do mundo todo. E com isso, cara, é você falando inglês, né? Ou seja, você exercitando, né? Uma outra língua, você tendo contato com outras culturas. Isso é fantástico. Acho que principalmente conhecendo pessoas fantásticas que, às vezes, você não teria oportunidade de conhecer se você, talvez, se limitasse ao seu redor aqui, a sua cidade, ao, enfim, o seu pequeno mercado ali. Então, tipo, cara, hoje a gente tem pessoas no time de cidades que eu, até hoje, nunca nem conheci, na verdade. Pra ser sincero, cidades que eu não tinha nem ouvido falar o nome ainda até contratar essas pessoas. E, cara, são pessoas fantásticas, grandes amigos que a gente faz. E acho que sem o trabalho remoto, nada disso seria possível. Excelente, cara. E me fala agora, que a gente já vendeu o peixe. Eu acho que está todo mundo com clareza aí de que é bom pra caralho. Mas vamos falar um pouquinho também das dificuldades, dos desafios, que, óbvio, como tudo na vida, tem vários aí pra gente superar constantemente. Me fala aqui o que você consegue ver aí de top 3 principais desafios que pra alguém que queira adotar ou trazer mais flexibilidade com o trabalho remoto na sua vida, vai ter que se preparar pra enfrentar. Cara, legal. Bom, acho que o primeiro de todos, assim, né? A gente fala muito de ferramentas. Essa é a pergunta clássica. Cara, quais ferramentas vocês usam, né? Pra implementar o trabalho remoto, tá? E aí, cara, acho que menos que a ferramenta, mais importante é o processo, né? Os processos que você pode fazer com essas ferramentas. E a ferramenta acaba sendo só um apoio. Mas eu acho que mais do que isso e é onde está, eu acho que o grande cerne, eu acho que é realmente o mindset, eu acho que é como a gente vê isso, como a gente aborda isso. Então, não adianta a gente falar, pô, vamos adotar aí a cultura de trabalho remoto, vamos fazer isso acontecer e tal. E aí, alguém ficou em casa e a galera já começa a pensar, pô, o cara está de moleza. O cara não quer trabalhar hoje, vai pegar leve. Hoje é o dia que ele vai pegar leve porque ele vai trabalhar de casa. Sendo que, na verdade, não. Acho que é justamente o contrário. Muitas vezes a gente tem que pensar que, pô, justamente hoje, porque eu tenho que destravar algo muito importante, eu preciso de foco total. E se eu vier, às vezes, para um ambiente, vai ter uma série de distrações e eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu acho que, hoje em dia, é muito legal pensar nisso de virar a chave porque, na verdade, o se isolar é para ser mais produtivo e, às vezes, quando você encontra com a galera e tal, justamente, às vezes, para fazer algo mais colaborativo, etc. Então, acho que esse é um deles, esse mindset aí. E aí, isso está muito relacionado às pessoas que estão nesse time, essa equipe toda precisa abraçar isso de verdade. Mas também não adianta fazer isso e aí a pessoa não desenvolver, talvez, a produtividade individual dela realmente se conhecer e fazer um autoconhecimento. Então, acho que essa seria a segunda coisa, né? E esse conhecimento de você, de você saber, cara, eu produzo bem assim nesse local, eu produzo bem assim nesse horário. Quais são os artifícios que eu preciso usar, às vezes, para entrar naquele work mode, né? Porque, às vezes, você está de casa e, às vezes, você, putz, aí você começa a confundir, né? Sei lá, a vida pessoal, a vida profissional e, às vezes, você trabalha 24 horas por dia, às vezes, você não consegue se desconectar, às vezes, você está pulando notificação aqui no celular, no computador, até meia-noite, você acha que você tem que responder na hora, isso não tem, né? Então, acho que vai muito disso, de como é que você se organiza como indivíduo, né? Para fazer isso acontecer. Diria que esse é o segundo. Terceiro. Me pegou agora. Eu acho que pegam aí 80% mesmo dos principais desafios, né? E agora me fala um ponto que você trouxe aí do mindset para mim é fundamental, porque acaba que a gente é acondicionado por 100 anos aí de crenças e formatos de trabalho e educação, né? Que nos dizem isso daqui é o certo, né? E o trabalho remoto vem questionando, desafiando vários desses padrões aí e não é fácil você simplesmente superar todos os reflexos, né? Até você com você mesmo, né? De, porra, em casa será que eu trabalho de pijama, boto uma roupa, será que eu estou realmente acreditando que eu estou gerando valor aqui ou estou tentando me enganar só para ter uma questão mais tranquila? Então, são crenças da sociedade, do trabalho, mas crenças internas também que você precisa superar. Então, muito do mindset que você trouxe, né? Agora, tem outro ponto que eu acho que é... que você falou que é fundamental, que é você dar menos ênfase na ferramenta, mas sim no processo, né? E dentro do processo, eu acho que o ponto mais importante de todos são os acordos, né? Que você vai ter com os interlocutores impactados, relevantes ali dentro daquele trabalho. Então, vamos pegar uma empresa onde você trabalha em equipe e tal. Primeira coisa, você precisa fazer um acordo, sei lá, com o seu chefe, né? E depois você tem que fazer um acordo com seus colegas. Então, fala um pouquinho desses acordos, desses alinhamentos, né? O que que é fundamental estar nesse acordo para que o processo, a relação de trabalho remoto funcione de maneira eficaz? Legal. Eu acho que isso tudo é uma questão principalmente de expectativas, né? que a gente vai setando para a gente mesmo, né? E eu acho que dentro disso tem muito a questão da gente trazer mais transparência, né? Para a empresa e a gente envolver mais as pessoas no todo, né? Não só nas tarefinhas ali do dia a dia, mas a gente envolver realmente no nosso propósito, na nossa missão como empresa, as pessoas conseguirem entender isso. Porque se as pessoas entendem qual que é a nossa grande missão como empresa, se elas entendem quais são os nossos objetivos ali, talvez de médio prazo, né? Sei lá, às vezes um ano, alguma coisa assim, mais de curto prazo, daqui a três meses, daqui a uma semana, daqui a um dia, a gente começa a envolver as pessoas do porquê que aquele desafio, né? Porquê que aquilo é importante que aconteça. A forma que vai acontecer, etc. Tudo aí a gente vai encontrar maneiras, né? No meio do caminho. Mas quando a gente envolve a galera aqui, a galera entende o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo ali todos os dias. Então, isso eu acho super importante. e muitas vezes a gente quando fala de trabalho remoto, coisa assim, a gente fala, ah, beleza, eu posso trazer uma galera de fora pra delegar aí algumas tarefas e aí depois eu só vejo se a galera está entregando o prazo. Então, tipo assim, a gente não fala absolutamente nada, né? O porquê que a gente está fazendo isso nem nada, a gente só simplesmente fala, cara, faz isso pra mim e aí se a pessoa demorou um pouquinho mais aí você fica puto e fala, pô, essa galera não entrega e tal, etc. Mas a gente às vezes também fica questionando, pô, a galera que às vezes não está no meu time junto comigo, sei lá, dentro, no local físico, essa galera não é tão engajada, né? Não é tão engajada com a empresa ou com o projeto. Mas a pergunta que fica, a gente está dando espaço pra isso, né? A gente está trazendo essas pessoas, a gente está envolvendo elas nas discussões ou a gente está decidindo tudo aqui, né? Na panelinha, no grupo e depois a gente simplesmente, tá, foi decidido isso, faça isso, foi decidido isso, faça isso. Então, eu acho que quando a gente fala de time distribuído, se a gente realmente quiser criar essa cultura, a gente precisa realmente envolver a galera. É nisso que a gente fala muito do nosso remote first, que é, cara, se você tem uma pessoa que está distribuída, o time todo já está. Por mais que a gente às vezes esteja no escritório, como eu estou agora, mas eu estou aqui, cara, mas meu time não está aqui. Então, não adianta tomar as decisões aqui, né, fazer as coisas e depois só delegar. A gente precisa conseguir envolver essa galera e falar, cara, surgiu esse tópico aqui, contextualizo e aí, pô, contribui aí de forma assíncrona ou não, vamos marcar uma call pra que a gente possa conversar sobre isso antes de chegar de fato numa decisão. Então, eu acho que essa parte é muito importante de envolver as pessoas não só nas tarefas, mas no que está em cima e aí as expectativas realmente que a gente vai excetando pra gente. Então, a expectativa vai desde horários que normalmente eu estou disponível, porque isso vai depender ou do horário que você se sente mais produtivo ou até da cidade e o fuso horário que você está. Então, isso é importante acontecer. E a gente meio que excetando essas expectativas de, cara, o que a gente quer alcançar no final dessa semana? E a gente meio que bota essa meta e a gente fala, e aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente se distribui? E aí, dia a dia, a gente vai, e aí, o que eu quero alcançar até amanhã? E a gente vai conversando. Então, é meio que em vez de deixar algo muito longo, isso aí falando lá no finalzinho, né? Tipo, aquele lance de trabalho de faculdade, né? Caralho, vocês têm aí três meses pra entregar isso. Quando é que a galera vai fazer? Um dia antes, né? Como é que a gente vai reduzindo isso? A gente vai criando essas mini expectativas e a gente vai sentindo. Então, eu acho que o mais importante é isso, porque se a gente setou essa expectativa, o meio do caminho ali não é tão importante. Da onde que você está trabalhando, que horas você está trabalhando e tal. O mais importante é, chegou no outro dia, a gente vai conversar. E aí, a gente conseguiu se mover? Não? Não conseguiu? Por quê? E tal? E a gente vai conversando sobre isso. Então, é muito menos importante o como e muito mais importante o que a gente quer conquistar. Cara, perfeito. Perfeito. Porque o alinhamento que você trouxe aí tem dois níveis principais. O da visão, né? Do porquê. Então, sem isso, as pessoas, realmente, é muito difícil alguém se engajar para algo. Então, ter clareza do porquê que eu estou fazendo algo. E depois, alinhamentos mais operacionais do como vocês vão chegar até esse algo. E esse algo pode ser bem aspiracional como porquê da empresa, mas também o que vocês querem ali na semana, no mês, né? Nos seis meses, enfim, no período, atingir. Vocês quebram isso, fatiam isso por semana no modelo mais ágil aí de, beleza, essa semana a gente quer alcançar isso. Então, segunda-feira vamos falar sobre isso, setar os objetivos. Todo dia a gente tem um ritmo que talvez de forma colaborativa nesse horário todo mundo pode estar junto ao vivo, né? por call e tal. Então, a gente conecta aqui e depois cada um trabalha de forma autônoma, mas tem ali uma clareza muito forte de o que precisa ser entregue quando, né? Essa expectativa, pra mim, eu acho que é fundamental que o trabalho remoto te força a ter essa reflexão constante, né? Que muitas vezes quando você trabalha ali naquelas reuniões, reunião de equipe, três horas, pudeu, meu irmão, aquele update que não serve pra nada e todo mundo fingindo que tá prestando atenção e tá ali respondendo e-mail, é um desperdício de tempo absurdo e remotamente você até poderia cair no mesmo erro, mas você se força a priorizar mais o tempo juntos, né? Então, o tempo juntos tem um valor maior e vocês precisam ter mais clareza no que vocês querem alcançar juntos e isso te força sempre a pensar resultado e agenda, né? De tempo, quando, pra quando, né? Então, eu acho que isso, esse alinhamento aí é fundamental mesmo pra você conseguir ter uma dinâmica interessante de trabalho. Agora, pensando nos alinhamentos, sei lá, eu trabalho, pegando até minha experiência anterior, né? Eu trabalho na L'Oreal, uma grande multinacional, todo mundo tem ali um ritmo de trabalho presencial mais tradicional, vamos dizer assim, e eu quero começar a trazer um pouco mais de flexibilidade pra mim, né? Pra minha relação com a minha equipe e com o meu chefe. Vamos dizer que eu seja, sei lá, analista e tenha ali uma equipe que é com oito pessoas. Você tem algumas dicas e formas dessa pessoa como indivíduo, né? Vamos dizer que a equipe ainda não participou do workshop da Officeless, não tem essa cultura ainda muito presente, mas o indivíduo tem a oportunidade de negociar um pouco mais de flexibilidade com o seu chefe. Você tem algumas dicas ou algumas ideias aí pra essa pessoa começar a explorar nessa negociação one-to-one? Legal. Cara, eu acho que a principal coisa aí é vá com calma, né? Não adianta querer, né? Galera, então, pra mim não dá mais, eu vou agora trabalhar de casa e por causa disso e disso já chegar botando banca ali, né? Eu acho que o mais importante é a gente ganhar confiança. Pra gente ganhar confiança, a gente precisa, enfim, entregar valor, né? Mostrar que a gente pode produzir muito bem dessa forma. E aí, é claro, muitas vezes quando a gente vai chegar, eu acho que vai depender, é claro, de cada líder, né? como é que essa conversa pode acontecer de fato. Alguns vão ser mais fechados pra isso, né? Outros vão ser um pouco mais abertos, mas eu acho que o grande lance é talvez como é que você cria um ambiente de experimentação, né? O quanto antes. Então, sei lá, às vezes você realmente, são os ractos, né? De você falar, cara, eu tenho uma viagem que eu tenho que fazer com a família, né? Sei lá, e eu vou ter que ficar uma semana, duas semanas fora, mas eu não quero parar de trabalhar, tô levando meu computador, eu vou fazer isso, eu vou entregar isso, etc, etc. Então, tipo, já é um jeito, às vezes, de você falar que, pô, eu vou precisar passar um período fora, mas eu quero manter, me manter trabalhando, me manter entregando, fazendo as coisas. E aí, com isso, né? E é claro, você também botar o máximo de energia possível pra realmente mostrar que você consegue trabalhar bem dessa forma. É um jeito de você já ir ganhando um pouco essa confiança. Muitas vezes, isso é algo que a gente faz pra caramba, isso é muito engraçado. Tipo, reuniões, né? Reunião é clássico, assim, com cliente ou com parceiro da galera chegar e falar, cara, bora, então, bora se encontrar porque a gente precisa fazer isso e isso. E aí, a gente chega e fala, inventa alguma desculpa, cara, hoje pra mim não vai dar, mas se a gente fizer remoto, aí dá pra encaixar aqui na agenda, bora fazer assim. Só que aí, quando a gente chama pro remoto, a gente mostra as ferramentas, como é que a gente usa, como é que a gente usa o muro, usa os post-its ali e tal, no board, e aí a galera fala, caraca, não sabia que tinha isso aqui não. caramba, que massa. E aí é engraçado porque numa próxima call, assim, a gente às vezes já joga, e aí, presencial ou remote? Aí a galera, pô, não, acho que dá pra ser remote aqui, vamos aqui. Então, assim, eu acho que muito das travas é porque a galera nunca vivenciou, de fato, e quando você bota a pessoa nessa experiência, e às vezes você mostra que você é muito mais focado e produtivo naquilo ali, porque, cara, no remoto, às vezes a gente tá aqui, aí a gente estaria com o board aqui aberto e, cara, muito focado em chegar naquele resultado. às vezes se a gente estivesse junto, direto, sei lá, sai uma conversa paralela aqui, aí o outro já vai no banheiro, e aí demora pra voltar, e sei lá o quê. Então, aqui de uma certa forma a gente consegue resolver as coisas muito rápido, muito focado. Então, é como é que a gente traz pra esse ambiente de experimentação o quanto antes, sem a pessoa perceber. Porque, eu acho que o grande erro é você falar, não, eu preciso disso, porque se eu não trabalhar assim, isso não vai funcionar na minha vida, sei lá o quê, sei lá o quê. Aí você já faz, a pessoa já fica meio, pô, a cabeça tá em ponto, várias coisas, mas, você pode funcionar bem dessa maneira, show. Acho que até tem um TEDx, é tipo, vai e fala pro seu chefe que você quer trabalhar de casa, alguma coisa assim. E aí eles fizeram uma pesquisa com grandes empresas, que normalmente, às vezes, as empresas falam, cara, a gente quer adotar aqui o home office, a gente vai fazer isso, e como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um sistema de rodízio. Na terça-feira, tais pessoas com o nome R, começa com R, vai ficar de casa, sei lá, alguma coisa assim, aí vai estabelecendo essas regras de rodízio. Mas o que que eles perceberam? Que era o grande erro disso. É porque você fazendo esse rodízio, você tá, às vezes, obrigando pessoas que não querem estar em casa a estar em casa, e deixando no escritório, às vezes, pessoas que performariam muito bem estando de casa. E quando a gente, na verdade, bota essa liberdade de escolha, a verdade é que, cara, quem funciona bem aqui, vai pra cá, quem não funciona bem, continua aqui. mas é importante que quem tá aqui entenda que tá trabalhando com quem tá de casa. Então, acho que esse é o ambiente que a gente precisa criar. E a partir disso, você escolhe. Se você quer trabalhar de casa todos os dias, show. Se você quer trabalhar de casa de manhã e à tarde no escritório, show. Se você quer ficar no coworking sempre, show também. Então, acho que é um pouco disso aí. Cara, fenomenal. Obrigado por compartilhar isso, porque acho que você trouxe um ponto perfeito, que é como desenvolver um ambiente de experimentação seguro, mais rápido possível. E ir desenvolvendo confiança. Acho que você falou tudo aí, porque realmente, na maioria dos chefes e pra quem aprendeu gestão num modelo mais tradicional, é novo. Então, tudo que é novo, a gente tem medo, porque não fez, não tem benchmark, não sabe como é que é, não tem experiência, não é muito fácil falar não. Mas se você cria esses pequenos experimentos e vai mostrando que, na verdade, o experimento tá gerando valor pro seu chefe ou pra equipe, não pra você, porque pra você é fácil, você já sabe o valor, né, da liberdade. Mas se tá gerando valor pro outro, muito maior, trabalhando remotamente, porque você consegue ser mais focado, produtivo, etc. E esse eu acho que é o pulo do gato. quando você fizer esses experimentos, você tem que dar um gás fodido pra entregar o dobro. Então, porque senão não tem muita lógica. E essa entrega do dobro, a gente volta pro alinhamento, você precisa ter muita clareza do resultado, né, do que que você vai acordar como indicador ali pra você facilmente mostrar, né, preto no branco que você entregou mais valor. E assim você vai criando essa confiança que pode começar, como você falou aí, em uma semana de viagem com a família, pode se tornar depois um mês, pode se tornar depois algo full time. E eu lembro na L'Oreal eu comecei com isso com meio períodos, meio, eita, meio, enfim, a metade do dia eu fazia metade da segunda-feira, segunda de manhã e sexta à noite, à tarde. Foram os dois momentos que eu negociei, porque isso me dava um pouco mais de flexibilidade do fim de semana prolongado, eram os momentos de maior trânsito também, né, que eu evitava e comecei assim, depois comecei a passar o dia inteiro da segunda, o dia inteiro da sexta, não sempre, mas com a possibilidade, aí às vezes eu passava pra quarta também, que era um break ali no meio da semana e assim você vai ganhando, vai gerando confiança na equipe e vai gerando confiança com o seu chefe e tal, até o momento que você tiver total flexibilidade pra adaptar a sua agenda em função daquilo que fizer mais sentido pra você. Então, acho que você falou tudo aí, é experimentação devagar, não começa já botando o pé na porta, ganhando confiança e mostrando resultado, mostrando que dessa forma você tá gerando mais valor, não pra você, mas pro seu chefe, pra sua equipe e eu acho que essas são algumas etapas fundamentais aí pra você conseguir fazer essa transição olhando pro indivíduo, né? Show. Cara, top, muito bom e agora vamos pensar olhando aí pra pra quem tá querendo entrar nesse caminho, seja um líder, querendo trazer isso pra sua equipe, seja um indivíduo, como a gente acabou de falar, querendo gerar essa flexibilidade maior na sua vida, quais são os maus conselhos que eles deveriam evitar nessa jornada aí? Tá, legal. eu acho que uma coisa que acontece muito é talvez a gente querer trazer exatamente as coisas da forma que elas acontecem hoje no físico, no presencial pro remoto, né? sei lá, às vezes a gente tem o horariozinho ali certinho, né? Folha de ponto, várias dessas coisas, etc e tal, e quando a gente vai pro remoto, na verdade, já é uma oportunidade pra gente mudar talvez essas métricas de sucesso, né? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, do físico, uma das principais métricas de sucesso tá muito relacionada a a pessoa tá ali trabalhando oito horas, chegou no horário, não chegou, etc, etc. Quando a gente vai pra esse ambiente, né? Pra um trabalho remoto, time distribuído, a verdade é que você não tá vendo mais as pessoas, assim. Então, se você ficar focada nisso e querendo ver, pô, as pessoas estão online nessa hora, vão tá online nessa hora, você já começa talvez trazendo uma herança, né? Acho que de algo industrial vindo pra esse outro ambiente que era justamente onde você já poderia repensar tudo isso aí. E eu acho que o grande lance também do trabalho remoto é que justamente porque você não tá vendo as pessoas que o trabalho fica ainda mais transparente, né? Então, você não tá, porque às vezes a gente vê a pessoa ali oito horas por dia sentada, olhando o computador e fala, cara, essa pessoa é dedicada, Essa pessoa até, não lembro quem falou isso, não sei se é o Tim Ferriss no livro lá também, The 4-A-Walk, o Work Week, que ele fala assim, cara, tu quer ser, ganhar, crescer na carreira, Como é que é? Esqueci a palavra agora, mas enfim, tem os upgrades lá, é, cara, pega um telefone e fica andando de lá pra cá, assim, no escritório, porque aí vai, cara, é batata, né? Vai parecer que você é o cara que tá sempre ocupado, sempre fazendo um monte de coisa, etc. E a verdade é que muitas vezes você não tá fazendo nada, nada do que deveria ser feito e é aquele lance, a diferença, né? De você fazer, entregar um monte de coisa, mas que não deveria nem ser feito, na verdade, né? E você às vezes fazer aquela uma coisa que faz total diferença. então quando a gente vem já pro ambiente do trabalho remoto, essa questão de expectativas que a gente falou, a gente tá falando muito mais de resultados e da nossa capacidade, né? De resolução de problemas do que, de fato, tarefas entregues, horas de trabalho, horas trabalhadas, né? Então acho que isso é algo que a gente já pode começar a deixar aqui, né? E já vamos com uma outra cultura pra quando a gente vier pra esse mundo, a gente já se abrir pra isso, né? E aí, esse é o grande lance, muitas vezes a galera acha que a questão tá nas ferramentas que a gente vai utilizar e a gente precisa comprar licença e sei lá o que, sei lá o que, e na verdade tá muito mais na nossa forma de gestão, né? Na forma que a gente opera como empresa, como equipe, principalmente, do que em todas essas outras coisas aqui. E eu acho que essa é uma ótima oportunidade pra gente já rever as nossas métricas de sucesso. Cara, excelente. Aula. E agora me fala pra finalizar aqui em termos de hábito de sucesso aí que você implementou na sua vida nos últimos seis meses, olhando principalmente por essa questão da flexibilidade do trabalho remoto, né? O que que um novo hábito ou o hábito que você vem implementando aí de forma contínua que te gera mais valor a partir dessa flexibilidade do trabalho remoto? eu acho que um hábito que eu implementei esse ano e realmente foi game changer pra mim foi bem foda é essa questão do sumir de manhã. Isso é muito poderoso assim porque primeiro é sumir e não ver notificações não ver absolutamente nada porque é aquele lance vou só dar uma olhadinha aqui no e-mail rapidinho vou só ver já é acabou a sua manhã porque você vai ficar com aquele background você vai ficar pensando que você tem que responder aquilo alguma coisa assim então quando você acorda e aí beleza toma um café da manhã faz a sua rotina matinal mas já vai pro trabalho já vai resolver a principal coisa que você tem que resolver naquele dia tem algumas coisas que acontecem com isso uma é a sua mente tá totalmente fresca você não botou não trouxe nenhum problema pra cabeça naquele momento e o outro como eu tô meio que me forçando a resolver essa principal coisa antes do meu exercício que acontece na hora do almoço então eu já boto ali meio que a lei de Parkinson pra rolar ou seja cara esse é o tempo que eu tenho pra resolver essa parada porque a tarde é a hora que eu vou começar a responder e-mail fazer alguns trabalhos fazer algumas reuniões coisas assim então tipo essa é a manhã é que eu tenho pra resolver isso então nisso eu cara não vejo nada não vejo notificação cara esquece do mundo e totalmente focado ali até da hora do almoço pô beleza é aquele break almoça faz exercício almoça aí sim é meio que vai pro escritório encontra com a galera faz várias outras coisas então isso pra mim tem sido muito poderoso e foi algo que eu adotei esse ano ainda tem sido saudável foda né desaparecer da manhã né em termos de produtividade é realmente uma das coisas eu acho que se todo mundo pudesse adotar pelo menos as primeiras horas da manhã né até 11 horas até meio dia assim se conseguir fazer isso o upgrade em produtividade é absurdo excelente e agora em termos de olhando aí pra uma frase de todas essas frases que você vê de impacto se você pudesse botar né num outdoorzão na lua todo dia pra despertar aí um insight interessante sobre esse novo formato de trabalho sobre essa maior flexibilidade tem alguma frase que você é fã que gostaria de botar? diretamente relacionada enfim essa flexibilidade ao trabalho remoto não sei não tá me vindo uma frase aqui agora de cabeça mas eu acho que uma que é muito forte pra mim como pessoa como indivíduo acaba sendo a do Steve Jobs mesmo do stay humble stay foolish porque é muito esse lance do desenvolvimento pessoal de você estar sempre buscando um crescimento sempre buscando desenvolver novas habilidades isso é algo que sempre foi muito forte eu fui percebendo isso eu acho que antes eu já era forte mas eu não tinha tanta clareza e é algo que hoje em dia é muito forte e até recentemente eu fiz um curso com o Thiago Matos ele trouxe um conceito muito legal que é o conceito de reencarnações muitas vezes quando a gente fala de trabalho a gente fala muito de o que você é e aí a galera fala sou designer sou publicitário e ele traz muito esse conceito de cara você não é você está é uma metamorfose ambulante ali e muitas vezes você vai dar um grande shift na sua carreira e a galera às vezes tem aquele medo de pô eu vou sair daqui pra ir pra uma coisa totalmente diferente eu vou começar do zero não não necessariamente você começa do zero porque olha o tanto de bagagem que você traz aqui e pra você ir pra essa nova encarnação você está levando muita coisa e o seu processo de aprendizagem vai ser muito mais rápido então acho que pra mim mesmo eu estou agora nessa fase de mudando uma nova encarnação que eu sempre fui designer sempre trabalhei muito ali com os produtos sempre olhando muito mais pra essa parte da experiência do produto etc e eu estou vindo cada vez mais pro front eu acho que está mais aqui ativo conversando desenvolvendo habilidades de marketing de comunidade coisas assim e é algo que pra mim era uma zona de desconforto absurdo e aí eu também ouvi esse conceito recentemente que é o caminho da resistência normalmente talvez é o caminho mais difícil é um caminho que super te desafia mas é o que te vai te trazer mais resultados então eu acho que isso tem muito a ver com stay hungry stay food é de você nunca estar satisfeito estar sempre procurando e aí essa é uma outra frase que eu ouvi recentemente que tem a ver que é seja grato acho que esse lance da gratitude é super importante então seja grato mas nunca satisfeito você está sempre ali nesse desenvolvimento constante é muito o Kaizen o hashtag Kaizen aí é super importante muito bom é Kaizen é Kaizen pra vida Kaizen é vida cara Rafa foi animal obrigado por essa aula obrigado por compartilhar sua experiência sua sabedoria aí em relação a a esse movimento né porque como você falou é muito maior do que apenas algumas ferramentas ou alguns formatos aí de teletrabalho ou de home office se o que for realmente envolve uma nova cultura né envolve um novo formato de reconexão de geração de valor eu acho que tanto para as empresas quanto para os indivíduos a gente precisa muito questionar a forma como a gente trabalhava antes e trabalho hoje né toma conta de pelo menos um terço da nossa vida e provavelmente mais então não dá para a gente simplesmente negligenciar e ligar o piloto automático deixar as coisas acontecerem isso é a fórmula para a infelicidade né então a gente precisa realmente reconectar realinhar o nosso trabalho com aquilo que realmente importa eu acho que trazendo mais flexibilidade mais liberdade a gente vai conseguir gerar ambientes de trabalho mais positivos mais encaixantes e para os indivíduos também todo mundo vai ver muito mais sentido no que faz e liberar tempo para focar naquilo que realmente importa seja relacionado ao trabalho seja relacionado a outras áreas aí da vida pessoal então obrigado por compartilhar sua experiência não teórica experiência empírica aí de anos já praticando isso foi muito rico e agora para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Rafael conhecer um pouco mais sobre o Estartaê sobre o movimento Opsilus fala aí onde que a galera pode buscar mais informação cara antes de tudo agradecer aí novamente a participação aqui realmente feliz pra caramba de estar aqui acho que porra eu sou fãzasta dos conteúdos aí que você está produzindo a mensagem que você traz e principalmente a empolgação eu acho né tipo acho que essa vibe que você traz tipo a galera já começa o dia mais feliz né ver lá o story lá do Yang caralho que massa então isso é muito foda então obrigadão pelo convite e acho que para quem quiser conhecer mais aí principalmente seguir a gente lá no arroba Be Officeless pelo Instagram nas redes sociais então é onde a gente tem compartilhado muito essa mensagem né do trabalho remoto dando dicas todo dia uma série de dicas aí justamente para que a galera já comece comece a colocar em prática as coisas então siga lá Be Officeless nas redes sociais e o site officeless.cc e dentro do Startae a gente tem ajudado empresas aí a inovarem iguais startups então também Startae.com para quem quiser saber um pouco mais eu sou mais discreto na minha vida pessoal não compartilho tanto assim então eu deixo minhas mensagens normalmente são transmitidas através das minhas empresas mas eu acho que a gente está causando um impacto aí legal assim então estou super feliz com o resultado e com o engajamento da galera em relação a isso Excelente Caralho Rafa obrigado valeu sucesso vamos compartilhar ainda mais aí esse movimento porque não tenho dúvida que isso pode ter um impacto gigantesco no Brasil e depois expandir para o mundo também obrigado valeu valeu desenvolvendo todo esse conhecimento para ajudar você e outras empresas também a reinventar a sua forma de trabalhar trazendo muito mais flexibilidade e liberdade para que você libere tempo e energia naquilo que realmente importa na sua vida então espero que você junte-se a esse movimento do Office Less que eu tenho certeza que vai ter um impacto muito positivo aí no Brasil se curtiu então dê o seu like deixe seu comentário compartilhe essa edição com várias pessoas para que a mensagem chegue aí a muita gente e se você gosta de histórias com essa pegada dá uma olhada aqui nas edições passadas porque você vai ver vários outros lifehackers reinventando seus estilos de vida com mais sentido liberdade e qualidade e finalmente vivendo melhor que um milionário aí sem necessariamente ter os milhões na conta beleza até a próxima